E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tem a Meta, sejam todos bem-vindos. Todo dia de manhã a gente faz um giro rápido do mercado. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever, curtir, deixar o seu like, dar seu feedback se você gosta do vídeo. Lembrando que a gente não passa nenhuma recomendação de compro vendo, a gente analisa tudo certinho, mais ou menos, no mercado lá fora, e algumas olhadas nas ações aqui também, no mercado aqui, para ter uma possível profissão do que pode acontecer e se preparar, se programar para isso. E é isso daí. Lembrando que na renda variável no Canadá é 100%, mas a gente tenta dar um norte. O mercado lá fora hoje está praticamente no 0 a 0, se você for ver. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo agora perto das 8 horas, às vezes perto das 9, muda, dá uma certa alteração, mas acaba dando um norte de possivelmente o nosso gap que vai ter aqui. A bolsa europeia está um pouco mais otimista, ela está um pouco, inclusive o Reino Unido, já precisam subir mais um pouco. A Alemanha que está caindo um pouquinho, 0,2%, mas a americana está praticamente no 0 a 0, se você for ver, só a tecnologia que está caindo um pouquinho. Onde o Brasil conseguiu terminar um pouco positivo, depois da queda que ele teve, acabou sendo uma decisão do mercado, mas a gente vai ver. Mas é isso, Europa positivo, Estados Unidos negativo mais ou menos, a China também está positiva hoje. Lembrando que hoje sai o balanço da Açaí, Iguatemi, Minerva, Bradesco, Qualicorp, ontem saiu do Itaú, todo essa seguridade, vocês conseguem ver aqui, o Neogrid, parece que o Neogrid também teve um balanço super positivo. É bom para saber se vocês estão, Lembrando que vai ser tudo após o mercado fechar, para dar uma orientada se vocês estão fazendo swing trade nesses papéis, dar uma pensada. A gente vale ressaltar que o Itaú teve um lucro, são essas empresas aqui, amanhã falas de amanhã, tudo tranquilo. Lembrando que o Itaú teve um lucro de 6,4%, 64%, é o maior banco do Brasil, privado do Brasil. Isso pode acabar refletindo se ele teve esse lucro, talvez, possivelmente, os outros bancos também teve, acaba meio que precificando, aí isso é bom, Lembrando que também o Itaú acaba puxando bem a bolsa, ele acaba ajudando por causa do Itube, que é o Itube 4, mesmo o Itaú usa também, mas o Itube 4 acaba dando uma puxadinha na bolsa, porque ele representa uma quantia bem grande. A gente está olhando o mercado, o minério de prata está caindo 0,3%, agora, o petróleo está subindo 2%, que é bem legal, acaba impactando bem, Lembrando que antes também saiu o resultado da Prio, aí teve o resultado da Prio, isso do petróleo subir relacionado às commodities, pode acabar impactando na Petrobras, que acaba ajudando a bolsa a dar uma subida, Lembrando que ontem ele já vinha de uma alta, ele veio de uma queda de ontem, que é uma alta agora, está subindo 2% agora, nesse momento. Aí o minério de ferro também, que a gente tem, ele também está subindo, está positivo, ele abriu com um gapzinho de baixo, mas voltou a subir, também está positivo, minério positivo, petróleo positivo, o banco teve lucro, isso acaba impactando legal na bolsa, se for ver com esses balanços positivos, a bolsa teria bastante força para subir hoje, Lembrando que o DXY, com o índice do dólar dos Estados Unidos, continua no cenário baixista, mas ele está ganhando um pouco de força, inclusive se ele chegar a romper essa linha, essa região que ele está dos 91 mil aqui, ponto, ele pode ganhar força para conseguir subir, mas por enquanto continua no cenário baixista ainda, mas vamos ver como vai se comportando durante o dia para amanhã. Olhando um pouco das criptomoedas, a Dogecoin continua subindo, inclusive ela pegou e rompeu um topo que ela tinha aqui, a gente vai até fazer uma projeçãozinha de Fibonacci, é legal para a gente ter um controle, vou colocar, vamos colocar um alvo mais baixo primeiro, vamos fazer essa primeira marcação da Fibonacci, esse vai ser o primeiro possível alvo dela, aqui nessa região, é legal para vocês verem como a projeção funciona, eu só peguei a linha dos 38 e subi aqui, onde estava a linha dos 100, tem vídeo no canal explicando sobre, a Bitcoin, ela fez uma negação bem interessante acima das médias, indica que ela tem força para subir, que a força compradora está presente, mas um dia anterior, ela fez exatamente o contrário, ela devolveu bastante, o volume financeiro foi muito forte nessa, que ela devolveu, a venda acabou andando com bastante força, mostra um mercado indeciso, é bem complicado operar isso, se ela conseguisse romper essa máxima seria bem interessante, compilaria uma compra bem legal, mas por enquanto não, aqui tem uma linha antiga, se você pegar aqui, é uma linha de, aqui é um possível ponto de retração, na verdade ele acabou já retreendo nessa região, ele poderia comprar uma compra bem interessante aqui, mas depende da força do volume financeiro, o Ripple, ele está bem parecido, inclusive, só que o Ripple está um pouco mais interessante, ele não teve essa negação dos candles que teve ainda, inclusive se ele rompesse a máxima dele hoje, poderia comprar uma compra bem interessante, o Ethereum, possivelmente a moeda que mais tem chamado a atenção esses dias, ele não para de subir, esse candle aqui mostra que mesmo quando teve uma queda bem forte, inclusive se ele rompesse a máxima, ele fosse só que seria uma entrada um pouco mais agressiva, e ele poderia buscar aqui em cima, a região dos 3.900 pontos de dólar, que seria o primeiro alvo dele, lembrando que esse tipo de candle, há um volume financeiro muito alto, bastante compra, aí ele fez uma correção, ele voltou a subir, isso indica que o volume financeiro está bem alto, e o cenário está bem otimista para ele, eu não costumo entrar em papel esticado assim, eu esperaria uma possível correção, mas vocês viram que às vezes a correção não vem, tipo às vezes o papel dispara mesmo, não tem o que fazer, o EOS, está compilado uma compra bem interessante, inclusive a gente fez, uma anotação do que seria uma possível compra dele, vamos até colocar aqui o primeiro alvo dele, aqui em cima nessa região, nessa linha, a compra estaria sendo feita, a gente falou ontem que teria sido feita uma compra aqui, a compra por enquanto continua armada, inclusive você vê que ele devolveu e continua subindo, essa foi a nossa compra, o Litecoin está bem interessante, a única questão dele, isso daqui pode ser uma possível região de topo duplo, tem que dar uma analisada, se ele chegar a romper essa linha, aí fica aquela velha história, ele rompe, faz o pullback e vai embora, ou ele romper na máxima e vai embora, mas eu esperaria um pullback nessa região, porque esse daqui pode ser que seja um topo duplo, ele volta aqui embaixo de novo, e aqui cumprir umas novas compras, mas teria que dar uma guardada, vamos dar uma olhada no nosso mercado, o Ibovont ele mostrou que ele está com um pouco de força para subir, infelizmente não é o cenário mais otimista que a gente gostaria, seria bem mais interessante se ele tivesse terminado cheio a compra, ele não terminou, onde teve a questão do volume financeiro, tanto no mercado internacional, porque era feriado na China, está um pouco mais baixo, isso pode ter impactado um pouco, mostrando que tinha força vendedora, mas com os balanços está saindo de todas as empresas, inclusive em todo cenário, tanto internacional como nacional, se ele possível hoje com um pouco mais de volume ele tenha força para subir, mas a gente está dizendo uma projeção, não necessariamente é isso, inclusive se ele chegar a perder essa mínima, pode compilar uma venda, lembrando que se a gente olhar no gráfico semanal, ele ainda continua num cenário autista, não é tipo, nossa já está derretendo, é hora de vender, não, não tem nada disso acontecendo, não é o cenário tão otimista como a gente queria, mas se você olhar pelo gráfico semanal, inclusive ele está quase compilando uma compra ainda, não tem problema nessa correção que ele fez, inclusive se ele rompesse a máxima, compilaria uma compra, mas no cenário, no índice diário como a gente está olhando, ele ficou abaixo das médias, para ele ficar interessante agora, seria legal ele romper a região dos 119, 900 e pouco, aí ele pode pegar e ir embora, o que seria bem legal, lembrando que aqui tem uma região de bastante briga de preço, está nos 119, 300 e pouco, foi bem próximo de onde ele parou, vamos ver como ele vai se comportar em relação a isso, mas ele não indica já a venda, mas pode estar armando uma venda por enquanto, felizmente, onde foi um candle de indecisão, esse candle de indecisão pode ser facilmente rompido para cima, mas também tem a possibilidade de ele cair para baixo, mas vamos ver como o mercado se comporta hoje, baseado em todas as informações que estão saindo, os dados das empresas, o tanto do cenário político, ele deveria ter um pouco mais de força para subir, vamos torcer que seja para isso hoje, o Dora, ele mostrou bastante otimismo, ele mostrou que tem força compradora presente, ele acabou segurando na média de 200, por isso que mesmo você não usa, são médias que respeitam bastante, 20, 200, ele acabou segurando nela, tem a média de 9 agora segurando também, se você olhar no gráfico semanal, ele continua no cenário baixíssimo, ele não está no cenário de compra ainda, mas ele está ganhando força para isso, inclusive a gente viu no DXY, talvez se ele conseguisse romper essa região, e voltar para a região dessas médias perto daqui, ele pode conseguir ganhar força para subir, rompendo os 5,600, ele pode ganhar força para subir até bastante pontos, uma vez que ele romper aqui, para ele conseguir subir 2, 3%, pode não ser tão difícil, mas por enquanto não, por enquanto ele está abaixo das médias, o volume financeiro de ontem foi bem baixo, é um candle de compra, de subida de valor, com pouco volume financeiro de ontem, ou seja, talvez se entrar um pouco de venda, acaba derrubando, consequentemente pode fazer nossa bolsa subir, e o IFIX, que é o índice do fundo imobiliário que a gente olha, semana passada ele conseguiu, deu uma alta, ele saiu dessa região que ele estava, dessa bandeirinha, ganhou bastante força, ontem ele fez uma correção, mas já corrigiu, já mostrou que está com bastante força para continuar subindo, não necessariamente já indica alta, mas mostra que a força compradora está presente, o que é bem interessante, é isso daí galera, esse exílio que o Ibov demonstrou uma certa indecisão, tomar bastante cuidado, operar com responsabilidade, não necessariamente já indica que ele vai começar a cair, mas mostrou que teve força vendedora, ou seja, dar uma orientada com isso, dar uma verificada nos stops, tudo está tudo certinho, se não pelos papéis a longo prazo, mas é isso daí, operar com responsabilidade, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, já tem live dos meninos, beleza? Valeu!